Nessa cena de Bleach, vamos ver o cara mais azarado de todo o anime. É Tatsuki, não tá fácil ser figurante não hein, quase virando salame logo no primeiro episódio. Então, meu trabalho é aqui. Deixeira, não é? Eu vou para o lado, então você vai para o lado. Eu não estou de volta? Ou não? Você está com medo? É, sim, eu estou com medo. Você está falando comigo, não tem nada. Batei, não tem nada de novo. Gashan... Batei, tetei, tetei... Achei, tetei, tetei... Tchau, tchau!